E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta com o Simulator 16, a galera curtiu aí, que a gente tenha voltado aí com esse jogo, né? Onde eu apresentei a nova DLC que saiu, que é a Mercedes Citaro, a galera apoiou, falou que era para continuar. Então vamos nessa, tá? Eu já escolhi mais uma rota aqui, que é a nossa segunda missão, estabeleça uma nova rota e dirige nela. Então eu já fiz essa rota roxa aqui, ou lilás, e vamos dirigir nela então, né? Vamos nessa? Antes de começar a gameplay, já vou deixando um forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal, deixando o seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais, o meu muito obrigado, tá? Bora só colocar o dedão no like e compartilhar o vídeo para dar aquela força no canal, beleza? Vamos lá então, motorista, e eu vou dirigir esse ônibus aqui, SASB41R. Vamos lá! Tamo aí, deixa eu ver se eu consigo. Não, tá certo. Tá certo, vambora. O GPS tá marcadinho ali, de boa. Semáforo, beleza, eu tô enxergando aqui, ó, a visão nos dois retrovisores certinho, aí sim, hein? Bom, bacana que vocês tenham aceitado aí para a gente voltar com o jogo no canal, né? Esse jogo é bem legal, cara, ele tem uma pegada bem simulador mesmo, né? Conforme eu falei na gameplay anterior, só os gráficos deles, que é um pouco mais, tipo, como é que eu posso falar? Desenho, né? Então, mas o que importa, como eu falo, né? É a diversão. Então, vamos nessa, né? Vocês viram que... Ah lá, já vai começar a falar, já. Vocês viram que eu coloquei aí para quando virar o volante, virar a câmera também, né? Igualzinho lá no Fernbus Code Simulator, né? Eu acho que fica melhor. Deixa aí nos comentários o que vocês acham de deixar desse jeito aí, vocês que assistem. Não vai atrapalhar vocês? Não é ruim virar o volante e a câmera virar junto? Vamos ganhar a experiência, né? Parar no lugar certo, baixar a plataforma. Aqui, ó. O que ele quer? Passar de uma simples viagem. Simples viagem. Imprimir. Vai dar oitenta. Vai dar três, dois e oitenta. Beleza, filho. Sai daqui. Erguei a plataforma. Dá seta. Vambora. Eita. O lanço polícia está atrás de mim. Dá passagem. O passageiro não deixado lá atrás. Você tá louco? Passageiro quer que eu diminuí a temperatura do ano. Eu não vou parar agora pra diminuir, né? Fica calma. Vai, passa, 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 passa. Passa. Ah, eu coloquei aqui numa opção pra melhorar desempenho. Então, eles estão pedindo. Obrigado por experimentar. Dar um compartilho seu desempenho conosco da forma nona. Não, não quero. Vambora. Eles colocaram uma nova opção de melhoria de desempenho, né? E eu tô usando ela. E, ó, falta três segundos pra chegar no ponto, ó. Eu tava atrasado. Ah, não dá tempo pra ligar o ar-condicionado, cara. Dois senhor viagem. Viagem. Um, dois. Ela deu cinco. Dois oitenta. Dá vinte. Dois e vinte. Muito obrigada. Cara, eu não vou mexer com esse ar-condicionado, cara. Sério. Deixa eu ver aqui. Ar-condicionado. Ativar. Luzes. Desligar. Luz veículo. Luz limpador. Ligar rádio. Diminuir temperatura. Aumentar temperatura. Tá bom. Vambora. Opa. Aqui é bem mais complicado de mexer com o ônibus andando, né, cara? Os caras pedem a temperatura, você tem que parar e tem um tempo lá em cima. Estou congelando. Eita, noz, viu, cara? Vou falar a verdade. Vamos diminuir aqui. Vamos. Tá falando que eu deixei passageiro pra trás. Da onde, cara? Ar-condicionado, pedido... Olha lá. Se eu desligo o ar-condicionado, fala com o ar-condicionado. Pedido negado. Ah, vai entender, viu? É... Pra deixar a gente louco, cara. Ó, viradinha de cabeça, ó. Não cabeça não, tio. Veja, aliás, reclamo do ar, né? Uma pena não ter tradução em português, né? Pra gente... É... A dublagem, né? As falas do personagem, né? Eles falam... Os passageiros falam aí, né? E sai pra vocês aqui em texto, né? Tá passando o sinal vermelho. Aí só pra você ver, cara. O jogo tá mitlolando, cara. O sinal tava aberto. Nem amarelo tava. Simples viagem. É... 80, 280. Obrigado. Tenha um ótimo dia. Olha lá, ela falando, ó. Sai lá embaixo, ó. Seria bacana tá em português, hein? O passageiro deixado pra trás de novo, cara. Tá ficando louco. O passageiro tá ficando... Tá ficando louco o jogo. Toda hora ele fala que eu deixei passageiro pra trás. Sendo que eu parei no ponto e abri as duas portas. Opa! Saiu o bolo. Você viu o sino? Sino de bolo pronto. Aqui a gente vira a cabeça. Deixar só lanter ligada, né, cara? Tô chegando no ponto final, ó. Sino de bolo pronto. Já era, ó. Certinho. Sem churumelas. A nossa garagem tá ali, ó. Cara, eu tô querendo bater uma foto aqui. E o jogo não deixa. Aí, beleza. Nossa garagem tá ali, cara. Eu acho que eu vou na garagem. Né? Vamos ver se eu consigo ir na garagem. Eu acho que é a garagem que tá aqui, né? Ah, a garagem é ali, ó. E eu passei tudo. Eu vou subir aqui essa guia aqui, mano. Tô nem aí. Não, não, não. Precisa só pedirら-OS depois de ouvir o próximo aviz. O que é isso? Eu não sei qual botão que aperta, cara. Ah, aqui, ó. Oh, tio, não buzina não, tio. Sua isso que me deu, cara. É, ó, já era, ó, certinho. Vou puxar o freio de mão. Não sei qual botão que desliga. Aí, beleza? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido e já sabem, né? Quem curtiu o vídeo, aquele joinha, compartilha o vídeo, favorita o vídeo pra ajudar aí o nosso canal. E se você não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó, pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. Valeu? E se tiver o apoio de vocês pra gente continuar a série, eu vou continuar a tentar fechar o jogo novamente. E se tiver muito apoio de vocês depois que a gente fechar o jogo, eu vou pro Multiplay, tá? Onde eu vou convidar quem tá acompanhando aí, tem o jogo, a participar da minha empresa aí no Multiplay. Ok? Forte abraço e... Fui!